Uma coisa que me marcou muito quando eu era menor aí, eram aqueles chefões complicados de passar lá nos games, né cara? Lembra no fliperama? No fliperama todo chefão era difícil de passar, até as fases eram difíceis porque elas roubavam as nossas fichas, era um negócio muito complicado. Mas, apesar de ser difícil, apesar de você ficar nervoso, você ficar irritado com esses chefões, eles são sempre muito divertidos de se jogar e são sempre muito prazerosos quando você os derrota, né? Então, é por isso que hoje o Joinville Games traz para vocês aqui os 5 chefões mais difíceis dos games. Só um adendo aqui, só vale um por franquia a gente vai fazer porque senão ia ser só chefão de Dark Souls e Bloodborne, né? Então, né, vamos focar aqui só em um chefão por franquia, não pode repetir franquia, tá? Então, beleza, tá explicado, vamos pra lista. Começamos nossa lista com um dos melhores lutadores de boxe do mundo, Mike Tyson, no jogo Punch Out do Nintendinho. É, pra você que jogou esse jogo, você tá ligado que quando você chegava no Mike Tyson, pelo amor de Deus como era difícil, os outros lutadores já eram um pouco difíceis e tal, mas o pulo do Mike Tyson ali, cara, de dificuldade que você tinha, dos jogadores normais ali, dos personagens criados especialmente pro jogo, pra quando você enfrentar o Mike Tyson, é gigante, é imenso e é extremamente difícil de você ganhar. Porque o Punch Out, ele funciona mais ou menos como um jogo de memória e também um jogo de reflexo, né? Você tem que lembrar o que vai acontecer quando o personagem faz tal movimentação e você tem que ter o reflexo rápido pra reagir no tempo certo e conseguir ali esquivar os golpes dele e também de acertar os seus golpes dentro do adversário. E com o Mike Tyson, isso, meu, isso mudava demais porque ele tinha vários golpes diferentes e ele tinha várias velocidades que ele fazia os golpes e era difícil, você tinha que ser muito rápido pra desviar. Então, era uma complicação geral, era muito difícil e eu acho que ele é um dos primeiros chefões, assim, que fez a galera realmente pular de loucura dentro de casa, corintenjinho, porque era complicadíssimo. Ah, graças a Deus! O nosso segundo chefão da lista é o The End lá do Metal Gear Solid 3. É um sniper fantástico, se não o melhor sniper da história no mundo do Metal Gear. Ele realmente é um chefão extremamente difícil porque ele se esconde muito bem dentro lá da selva do Metal Gear Solid 3 e você tem que achar ele, porque você conseguir atirar de longe nele, você vai perder, porque ele é o sniper mais foda do mundo, ele tem uma arma muito forte e é complicado você acertar ele, porque ele tá sempre um ponto de vantagem, né? É sempre muito difícil você conseguir mirar nele. Então, a estratégia que você tem que fazer é ir tentar ir na surdina e pegar ele por trás. Só que o que acontece? Quando você pega ele por trás, ele ainda te cega lá com alguma coisa, que eu não lembro o que é, mas ele te cega e foge pra outra localidade e você tem que repetir o processo, tentar achar ele de novo e chegar por trás pra dar umas porradinhas. Então, isso faz com que ele seja bem difícil, porque esse tempo todo que você tá tentando achar ele, ele fica te atirando com a sniper, ele dá muito dano, então é bem complicado de você conseguir vencer esta batalha épica. Mas, se você é igual eu e já zerou Metal Gear mais de uma vez, você sabe que tem um jeito de transformar ele num dos chefões mais fáceis do mundo. E eu não vou contar aqui, mas eu quero que você deixe aí nos comentários se você já fez essa roubadinha maravilhosa que o Kojima deu pra gente aí com o The End, né cara? É sensacional, quem sabe do que eu tô falando? Deixe aí nos comentários, porque é genial isso. O terceiro nome da nossa lista é o Rei Dado do Cuphead. É, e você deve tá achando assim, porra caramba, esse deve ser difícil mesmo, hein? Porque Cuphead é um jogo que só tem chefe difícil, não tem nenhum chefe fácil nesse jogo e o Rei Dado consegue ganhar o prêmio de chefão mais difícil de todo o Cuphead. E com certeza é muito bem ganho esse título, porque ele funciona de um jeito tipo um Boss Rush. O que significa isso? Significa que você não enfrenta só ele, né? Você tem que enfrentar diversos chefes até você poder chegar no Rei Dado. E não funciona assim, uma vez que você chega no Rei Dado, você sempre, lá sempre que você morre, você vai voltar nele. Não! Toda vez que você morre, você tem que começar lá do começo e reenfrentar todos aqueles outros chefões que você enfrentou antes. Então, cara, é complicadíssimo, você tem várias fases que você tem que passar pra enfrentar ele e isso só com as vidinhas que você tem ali. Você não ganha bônus, você não recupera vida, é bem complicado, é bem difícil e já num jogo que é difícil como Cuphead, um dos chefões mais difíceis, com certeza vai te deixar de cabelo em pé e até careca, porque você vai tirar cabelo aí de raiva por morrer pro Rei Dado. E em quarto lugar da nossa lista temos o Nameless King de Dark Souls 3. Dark Souls é uma série que eu poderia botar 322 chefes aqui nessa lista, mas eu vou escolher o Nameless King, não só porque eu tive uma dificuldade incrível pra passar por ele, mas também porque ele, com certeza, é um dos mais notórios chefões difíceis da franquia Dark Souls, né, cara? Eu morri umas 45 vezes pra tentar matar ele de uma vez, né, cara? Foi bem complicado, só 45 vezes só, pouca coisa, na verdade até que é pouca coisa se você for olhar histórias aí de pessoas que morreram mais de 200 vezes pra conseguir matar o cara. Então, 45 até que eu fui bem, mas ele realmente é muito complicado, porque ele, assim como vários chefões na franquia Dark Souls, além de dar dano pra caramba, ele ainda conta com duas fases, né? A primeira fase ele vem voando naquele dragão cheio de pena, não sei se é um dragão, se é um pássaro, não sei o que que é, eu acho que é um dragão, né? Pelo lore da série, fala que é um dragão, mas é um dragão todo cheio de pena, ele voa de longe, dá raio e tal, e fica tentando te bater ali. E daí você vai lá, consegue, bate no dragão, mata o dragão, e daí o que acontece? Aí sim vem a luta final, que daí você tem que enfrentar ele. E ele é umas 10 vezes mais difícil que o dragão, o dragão já é difícil, mas ele ainda consegue 10plicar, eu não sei como é que faz essa palavra, mas ele é muito mais difícil e realmente é uma luta bem complicada. Porque, de novo, do mesmo jeito lá que o rei dado, se você morrer pra ele depois de matar o dragão, não tem essa não de voltar e o dragão já tá morto. Não, você tem que enfrentar o dragão de novo. Então, é realmente uma tortura, você tem que passar ali pelo calvário pra conseguir derrotar o Nameless King. Mas, como todos os chefes do Dark Souls, quando você consegue, a sensação da vitória é espetacular. E pra finalizar, nós temos um chefão extremamente difícil, que é... É, esse é o único chefão aqui dessa lista que eu, pessoalmente, nunca consegui derrotar. Que difícil é essa porcaria dessa música no Guitar Hero e não tem como eu falar coisa diferente. Ele, pra mim, é o chefão mais difícil. Ela, na verdade, né, é o chefão mais difícil que tem. Eu nunca consegui derrotar esse chefão e acho que nunca vou conseguir na minha vida. É realmente muito complicado e, eu não sei, só gente maluca e débil mental, eu acho que consegue passar dessa música no Guitar Hero. E, cara, é realmente algo que é um chefão da minha vida. Quando eu ouço essa música, eu lembro de ter jogado esse jogo, eu lembro de todas as minhas frustrações que em 3 segundos de música dava falha lá. Eu perdia e, né, até hoje eu sofro com isso na minha cabeça. Então, é... Through the Fire and the Flames é o chefão mais difícil da história. É, só de relembrar esses inimigos aí, já tô ficando suado aqui, ficando nervoso. Mas, eu também tô me lembrando que foi muito bom derrotar esses inimigos, né, galera? Mas é isso aí. Era isso que a gente tinha pra dizer aqui pra vocês por hoje, tá? Esses são os inimigos que a gente achou os mais difíceis dos games. Mas, vocês podem ter outras opiniões, não é? Então, deixem elas aí nos comentários para que a gente consiga compartilhar essas informações, beleza, pessoal? Também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação deste vídeo. Cliquem aqui pra seguir as nossas redes sociais e para se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que estão aqui no canal, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também... Beijo! Beijo!